Estamos ao vivo com o Roberto, está tudo certinho, já pode compartilhar a sua apresentação, que eu tenho certeza que está todo mundo sedento por mais conhecimento. Obrigado, Jéssica, valeu. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Roberto e muito obrigado, agradeço muito a Deus pela oportunidade e à equipe da Latino Era por fazer parte desse grande evento. Fico muito agradecido mesmo e obrigado a quem estiver assistindo. Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre o Maltego. O Maltego é uma ferramenta não só de análise de vínculo, mas é uma ferramenta que nos proporciona fazer análises gráficas, seja de sites, seja de e-mails, seja de fontes abertas, enfim. Aqui é um exemplo de como ele funciona. Temos aqui um exemplozinho da própria Patego, esse exemplo a gente encontra lá no site. Temos aqui um site e esse tipo de evento, a própria Maltego chama de transformação. Então, temos aqui um site, ele transformou em uma transformação, depois nos deu empenho, nos deu um certificado, e essas transformações, elas vão de acordo com a nossa necessidade ou até o limite da ferramenta. O Maltego, por si só, não faz milagres, mas é uma ferramenta bastante útil para quem estiver fazendo a análise. Está aqui uma dashboard dela, é uma ferramenta bem intuitiva, bem simples de usar. Nesse lado aqui temos o campo, onde temos as nossas transformações, e nesse lado aqui temos a nossa paleta de opções, ou seja, de APIs, que a gente vai ver como é que funciona é isso. Aqui está, não são todos, pessoal, mas são os principais. Temos aqui, nessa lateralzinha da ferramenta, que é essa daqui, o modo de visualização. Temos um modo de visualização bem interessante, bem bacana, que é o modo de visualização sem ser em modo gráfico, que é em modo texto mesmo. Temos um modo aqui, visualizações na barra de cima. Temos aqui um módulo para otimizar o gráfico, dependendo da nossa necessidade, dependendo do que a gente estiver analisando, aquela tela fica muito poluída. Então, a ferramenta nos proporciona diminuir um pouquinho essa poluição na tela para uma melhor análise. A ferramenta também nos permite compartilhar o nosso gráfico. Isso é muito legal, por exemplo, para uma equipe de head team, para uma equipe de resposta a acidente, para uma equipe investigativa, que esteja trabalhando no mesmo caso ali, analisando uma campanha de phishing, por exemplo, analisando o site ou um hash. compartilhar e dividir as descobertas no mesmo gráfico. E aqui temos também uma opção bastante interessante, que são as configurações. Nós mesmos podemos fazer as nossas transformações, transformações locais. Aqui estão algumas das APIs no modo CE, que é o modo edição comunidade. É bem semelhante ao Burp Suite, por exemplo. Só que a diferença aqui é que nós podemos gerar relatório. E a alimentação não é tão grande quanto o Burp Suite. Aqui são as principais APIs, as que a gente vai ver agora. É a API do Shodan e do vírus Toto. Mas temos outras APIs que são muito bem, que ajudam muito, que é o DNS Database, o Alinvalto, o Hibri de Análise, o Passive Totem e o MISP. O MISP é bem legal, pessoal, para quem tem um servidor MISP, para quem tem acesso, integrar isso no Maltego. Então, sai um resultado bem bacana. Eu peço desculpas por não trazer o MISP aqui, porque o meu MISP acabou dando um problema aqui na conexão e eu fiquei com receio de trazer para cá e não dar certo. Então, o Maltego vai nos permitir fazer a automatização da nossa análise. O que a gente vai ver aqui pode ser feito, por exemplo, no vírus Toto, no Alinvalto, de forma separada. Só que o Maltego vai pegar esse mesmo resultado que a gente veria no site e vai nos trazer de forma gráfica e criar alguns vínculos, caso eles tenham, com outras entidades. Isso pode ser útil, pode ser interessante, por exemplo, para apresentar um relatório, para apresentar um slide, ou ter que escrever algo sobre uma determinada campanha de ficha, um determinado incidente. Ele nos permite gerar relatório, mesmo na versão CL. A gente pode gerar um relatório, caso haja vínculos com outras entidades. Por exemplo, estamos analisando dois IPs diferentes, aparentemente sem ligação. Então, a gente joga no Maltego, faz as devidas análises e ele vai nos trazer um vínculo. Então, caso haja vínculo entre esses dois IPs, por exemplo, os dois IPs estão hospedados na mesma VPS, são da mesma VPS, ou, por exemplo, dois sites. Esses dois sites estão hospedados no mesmo domínio e no mesmo domínio com o mesmo e-mail. Então, o site A e o site B, eles têm o mesmo e-mail. Então, provavelmente são da mesma pessoa. Utilizar fontes diferentes para a mesma análise, isso automatiza muito. Ao invés de a gente fazer uma análise separada no animal, no vírus touto, ou hibridenálise, a gente faz uma única fonte. Existem programas que fazem isso também, mas eu, particularmente, gosto de usar o Maltego, primeiro por causa da visualização dele, que é bem interessante para mostrar como é que a gente chegou a ver o resultado, e também porque ele é bastante intuitivo. Mas existem outras ferramentas, tanto em linha do comando, quanto gráfica, que também utilizam várias fontes diferentes. E, por fim, uma visualização gráfica dos resultados. Isso é bastante interessante, especialmente para apresentar um relatório. Então, aqui, só por curiosidade, temos aqui a versão comunica, que é a que vamos ver agora. Ela é free, ela tem algumas, não, várias limitações. Ela tem várias limitações, mas algumas opções bastante interessantes, repetindo, é a geração de relatórios. Eu poder fazer um volume de dados até relevante para uma ferramenta free. Por exemplo, eu posso fazer 50 transformações simultâneas. Então, se eu tiver 50 IPs, 50 e-mails, 50 sites, eu quero analisar todos de uma vez, eu posso jogar na ferramenta, ela vai fazer para mim. 51 ela faz? Não, infelizmente não faz, só faz até 50 resultados. E temos a versão Pro, que custa mil dólares, e as versões Enterprise, que o valor, apenas por curiosidade, é só via entrando em contato com a própria empresa. Então, vamos mostrar alguns casos aqui, onde eu usei o Maltego. São casos que eu peguei, que eu trabalhei, e casos que eu peguei em dois tweets diferentes. Aqui, o primeiro caso, pessoal, que eu escolhi aqui para mostrar, foi um caso que eu peguei no tweet do Will. Ele faz análise também de artefatos maliciosos, está aqui o tweet dele. E ele trouxe como um C2, esse domínio aqui. Então, eu trouxe aqui para fazer como exemplo. Vamos analisar sobre duas óticas, uma do vírus Toto e outra do Shodan. Então, eu clico aqui com o botão direito, e peço para fazer análise com o vírus Toto. Está aqui o meu primeiro resultado. Esse aqui é um resultado com o vírus Toto. Se eu for jogar lá na página, o botão também tem o mesmo resultado, mas aqui ele me mostra de uma forma gráfica. Então, daqui eu já vejo algumas coisas interessantes, como, por exemplo, um executável aqui, um IP. Ele já me diz aqui que é um repositório de malware, de spam, provavelmente. E me dá aqui, esse livrozinho aqui, são o resultado de ruiz. Mas, em se tratando de C2 e phishing, ruiz não é muito confiável de se lidar. Não é muito confiável. E mais alguns subdomínios. Temos aqui o resultado pelo Shodan. Só um detalhe aqui, pessoal. Nesse caso aqui, eu estou utilizando o Shodan membro. Comprei na Black Friday lá por um dólar e joguei ele aqui no Maltego. Não sei se o Shodan vai fazer promoção esse ano, mas ano retrasado que foi um dólar, eu estou usando como membro chip. Então, os resultados que o Shodan me trouxe também são alguns resultados interessantes. Ele me trouxe aqui os serviços que estão rodando, as portas, alguns banners, alguns hashtags, que podem ser bem úteis, por exemplo, Bpass, de WAF. e já me deu aqui alguns outros resultados, como por exemplo o ASD. Aqui são as duas transformações de uma vez só. Virus Total e Shodan. Então, aqui eu pedi para transformar os dois e ele me trouxe esse resultado bastante completo. Já me trouxe um resultado bem mais interessante. Daqui, o que eu posso tirar de útil? Vai depender muito do que eu esteja analisando. Então, o que eu escolhi aqui pode não servir para determinada situação. Mas, alguns pontos possíveis de interesse que eu extraí daqueles resultados lá. O executado em questão, um IP, as portas que estão rodando na QDP, os domínios, os serviços que estão rodando lá, por exemplo, Microsoft, remato desktop, desktop, desculpa, né? Porta 80, outra porta 59, uma porta alta aqui. E alguns banners, né? Esses banners são bem úteis no Shodan. Eu poderia, por exemplo, aqui tentar transformar novamente lá no Maltego, no Shodan, ou então jogar lá no próprio Shodan, no site do Shodan, para eu conseguir encontrar mais alguns servidores relacionados com o mesmo hash. Além do site, eu trouxe um hash para também fazer análise no próprio Maltego. Eu peguei um exemplo aqui do tweet do Heim, eu não sei se é assim que se pronuncia, então ele trouxe para mim aqui um aplicativo malicioso, um provável troja bancário. Então, eu baixei esse troja e tirei o Shodan dele. Baixei o troja e tirei o Shodan dele. Esse hash, eu joguei no Maltego, já tirei o hash lá no Maltego e joguei aqui. Fiz a transformação com o vírus todo e já me deu aqui do que se trata. Se trata do mesmo aplicativo que o Heim colocou aqui no tweet dele. Então, daqui ele me traz algumas informações, outros hash que eu possa analisar. Já me deu outras informações que podem ser relevantes. Daqui, podemos transformar o próprio hash. Então, o que foi que eu fiz aqui? Peguei o hash, joguei lá no Maltego, transformei com o API do vírus todo para o sagawa, eu acho, ponto APK. Daqui, eu fiz outra transformação também com o API do vírus todo e ele me trouxe esses resultados aqui. Daqui, digamos assim, o céu é o limite, exagerando um pouco. Então, eu já tenho mais 12 aplicativos maliciosos relacionados, já tenho mais 4 hash, já tenho mais 12 domínios aqui, que eu posso analisar com o meu, ou com o próprio Maltego, ou com alguma técnica do pen test, ou alguma técnica de red team. Então, disso aqui, o que é que eu tenho de interessante, caso fosse mostrar, dependendo da situação. eu peguei os IPs, só como exemplo, poderia ter pegado os domínios ou os outros hash. Eu peguei os IPs e temos aí os prováveis arquivos maliciosos relacionados com seus respectivos IPs. Então, eu peguei aqueles IPs, a partir do hash trouxe o arquivo malicioso, e a partir do arquivo malicioso eu trouxe os IPs e a partir daí eu trouxe mais arquivos maliciosos. Isso aqui pode me dar uma boa base para tentar rastrear ou reconstruir a campanha que está sendo feita aqui. Depende muito do resultado. Não quer dizer que seja, tá, pessoal? Dependendo do resultado aí, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, a gente pode tentar reconstruir uma campanha. Outro detalhe é que eu posso usar o DNS Database para pesquisar esses domínios ou os IPs mesmo que eles estejam fora do ar. Porque aí eu vou arrasto lá do banco de dados de DNS. Aqui é um exemplo de bypass, pessoal. Um exemplo de bypass. Me desculpe eu ter censurado aqui o domínio, porque é um domínio conhecido, eu não quis expor, tá, pessoal? Então, e por que eu peguei esse domínio conhecido? Porque ele está bem amarradinho, ele está bem fechado. Tanto é que eu fiz uma transformação aqui, o Salme deu os dois subdomínios, me deu outra informação aqui do histórico, de screenshot dele, e me deu mais 12 IPs que não me levaram a lugar nenhum. Tá, pesquisando esses IPs aqui, ou da CloudFair, ou da Supuri, ou da, enfim, são 12 IPs, todos eles relacionados a um WAF. Mas o Montego me trouxe, claro, eu podia fazer isso aqui na mão, a gente podia fazer isso aqui na mão, mas o Montego me trouxe aqui um ícone, o hash ícone do site. Então, opa, esse aqui foi um ponto interessante para fazer análise. A partir daqui, consegui descobrir o, consegui fazer o bypass e descobri o servidor onde esse determinado site estava hospedado, ou seja, ele foi denunciado pelo íconezinho do próprio site. Aqui é um exemplo, pessoal, de uma campanha de phishing, onde eu tenho aqui um e-mail, a partir desse e-mail, eu fiz a transformação, como o Montego chama, eu fiz a análise, e fui trazendo essa árvorezinha aqui de resultados. O que é que nós temos aqui? Temos servidores, subdomínios, temos hash, esses pontinhos aqui, mais avermelhados, são hash, esses pontinhos aqui são configurações de DNS, temos mais aqui arquivos, relacionados ao mesmo campanha. Então, do e-mail, eu trouxe informações de subdomínios e de IPs, desses, eu trouxe informações de hash e de arquivos, e daí eu pude fazer uma transformação melhor. Aqui, eu cheguei num servidor Cloudfair, então, transformando esse servidor Cloudfair, eu acho que a pessoa que criou a campanha, que criou o servidor, deixou alguma brecha e conseguimos fazer o bypass com outros servidores reais dele. Então, foi um caso bem interessante, uma análise real de campanha de ficha a partir do e-mail da própria campanha de ficha. Como eu falei, o Maltego nos permite gerar relatórios, assim como o WorkSuite na versão comunidade, espero que a Pateva, que é a empresa que sustenta o Maltego, não mude isso. Esse relatório pode ser personalizável? Pode, mas somente na versão enterprise. Na versão comunidade, mesmo na versão pro, o relatório não é personalizado. então vai o relatório com as características da própria Maltego. Então, para gerar um relatório aqui é simples, temos aqui aquela campanha que eu mostrei, aquela campanha não, aquela análise logo inicial que eu mostrei. Então, eu tenho as opções aqui de gerar um report, eu peço para exportar e gerar um report e ele vai me gerar um report de todos esses detalhes aqui. um detalhe interessante que ele vai me gerar um report de informações que eu não estou vendo no gráfico. Por exemplo, hashes que eu não tenho aqui no gráfico, nomes de domínio, ruiz, enfim. Então, uma vez gerado, ele vai me gerar um report, deixa eu ver se eu consigo aqui abrir o relatório. O relatório é bem esse aqui, ele me trouxe na capa do relatório gráfico e desse gráfico simples, ele me trouxe 63 páginas de relatório. Então, ele me relaciona os top 10, os top 10 daquele relatório e vai destrinchando para mim tudo, todo um detalhe do que o Maltego encontrou. os hashes, o AS, que é bem interessante também, banners, os DNS names, os domínios, enfim, todas as informações que a gente vê no gráfico, a gente vê com mais detalhe aqui no relatório. Entidades, caso eu precise apresentar um relatório e esse não seja o melhor jeito, eu posso copiar daqui e jogar no texto do Word com as características da minha empresa, enfim, da minha instituição. Aqui, como eu falei, são as informações de Ruiz, que no caso de um C12 ou de uma campanha de ficha não ajudam, não ajudam muito. O cara que estiver criando uma campanha tem que ter que cometer muito vacilo para deixar informações de Ruiz, não é o caso. Então, o relatório é bem completo, bem interessante para aquela necessidade, tá, pessoal? O objetivo aqui é a análise, não a autoria. Então, para aquela campanha é bem interessante. Está aqui o relatóriozinho, mais detalhado, como é que podemos gerar. Bom, pessoal, foi bem curtinho, era mais só para mostrar mesmo a ferramenta, como é que se usa, como é que ela funciona. E está aí um conselho do ET Bilu, busca em conhecimento. Então, pessoal, busca em conhecimento. Eu espero ter ajudado com essa pequena explanação do modelo, principalmente para quem trabalha analisando o phishing, analisando o malware. Espero que seja interessante, principalmente para as equipes, que precisam automatizar o seu, a sua análise e não recorrer a uma ferramenta muito cara. A gente sabe que esse tipo de ferramenta, como a própria Maltego ali, é cara, mil dólares para a realidade brasileira é muito. E existem ferramentas bem mais caras do que isso. de forma gratuita podemos fazer essa análise bem legal. Bom, pessoal, que Deus abençoe a todos. Espero que tenha sido útil a palestra. Está aqui meu contato, meu liquidinho. Estou disponível, estou à disposição, tá, pessoal? Então, é isso. Jéssica, é isso. Espero ter contribuído aí com o evento, tá? Tchau.